A gente chegou aqui no lugar. Hoje é sexta-feira e a gente veio aqui fazer uma classificaçãozinha pro campeonato de ping-pong que a gente vai jogar amanhã. Olha o raquetezinho aqui que a gente vai usar. Eita, tá cheio de adulto jogando aqui já. O Alvaro acabou de salvar a gente aqui de pagar sete dólar pra jogar. Valeu Alvin. Alvin. Mano, é o jeito brasileiro das coisas, tá ligado? Relaxa, mano. A gente só vai ajudar um pouquinho só o suficiente. Eu falei, mano, só o suficiente pra vocês verem o nosso nível. É, sim. Só que a gente vai ficar aí até os caras chegarem e falar, vaza, a gente não vai pagar depois. A gente vai ficar aqui até as dez, tá ligado? Olha os chinesinhos jogando aqui atrás, ó. Mano, eu não vou falar um combo de gado aqui todo mundo, menos esses caras. Bruno, fala oi pros seus parentes. Oi. Não, pros seus parentes, mano. Ô, que mês que a gente vai, mano? Naquela ali, ó. Não, aquela não é, Bora. Mas tudo bem. Não, mas tudo bem. Nossa, é bem melhor porque daí não precisa ficar correndo longe. Hum, que delícia, mano. Que delícia. Puta, eu tenho que deixar a mala que eu tô tão empolgado. O Bruno trouxe bolinha? Trouxe. Suave. Eu não trouxe não, porque eu não tenho, velho. Deixa as coisas lá, então. Nossa, eu sou muito louco. Ah, mano, como que ele vai tirar o ranking, velho? Mano, não tem ideia. Ele vai ver nós jogar e vai falar assim. Se os caras aí são bons, vão colocar nós no nível primeiro lá e... Mano, vou ver se... Ai, foda-se. Calma, mano. Preciso recordar, velho. Quero ver daqui uns anos se eu ver essa porra, você vai gostar, velho. É verdade, né, velho? Chegar pro meu filho assim, olha. Quando a gente... Eu era profissional, eu não fiz de fome. Nossa, mano, é muito melhor essa... Essa raquete aqui é muito boa. Bom, eu vou jogar aqui e depois eu volto, tá? Foda-se. Foda-se. Não! Foi mal, foi mal, foi mal. Todo mundo ficou no mesmo grupo, menos eu, porque eu sou foda e fico no grupo a mais, né? É porque não existe a mais, né? O cara dividiu lá em grupos, né? A gente ficou no grupo C. E ele ficou, tipo, o nível mais alto. Claro, né? Porque, sabe, né? O cara é japonês, então... Não, não. Eu fiquei em 1.100. Eu fiquei em 1.100. 1.100. Ah, tá. É nada, mano. E é isso aí, amanhã a gente vai voltar aqui pra jogar mais. É nóis. Vamos deixar o Álvaro aí. Falou, falou. Não morre. Beleza? A gente veio aqui no cinema, theaters. Tá cheio pra caralho, mano. Vai tomar no seu cu. A gente vai ver um filminho. É Batman. Qual que é o nome do filme? É Batman. É Batman. É nada, ô. Qual que é o nome do filme? É Civil War Captain America 3. É isso aí. A gente vai ver esse filme aqui. A gente veio aqui no Uauá porque... É uma hora de espera, né? O filme tá uma hora de espera, então a gente deu tempo de vir aqui no Uauá tomar um milkshakezinho. Agora é 4 da manhã. Hã? É 4 da manhã e a gente tava esperando... Mostra o relógio, hein? Tirou o fazendeiro. Mas é isso aí. Você pegou o milkshakezinho do quê? Eu peguei dois de 45 polegadas. Hã? Chocolate. Nossa ideia, mano. Como calcula na fazenda as medidas? Centímetros quadrados, menos 20. É isso aí, vamos pegar o milkshakezinho. Ah, ele tá te chamando. É, é o meu. Obrigado. Ó, ele tá me pegando aqui. Obrigado. Para, 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 para. Para, para. Nossa, mano, se o cara chega falando pra mim, eu faço isso. Que isso, japonês? O que é isso? O que é isso, japonês? Nossa, é muito bom. Mano, vai. Representa aí o toquezinho mágico. Não põe. Eu vou põe. Não, não vai, não. Não, não vai. Não, mas representa aí. É, não vai. Faz assim, ó. Eu represento, vai. Vai, representa aí o toquezinho da High School. A gente comprou na praia e não comeu. Não, vamos fazer. Faz um fodeio do toque, mano. Ai, 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 ai. Vai, pode apertar, vai, de novo. Vai, aperta. Sua força, vai, aperta. Nossa, faz aí, faz aí, faz aí. Vai, eu te ganho. Eu te ganho. Você, você me ganha? Eu te ganho. Eu te ganho, não. Vai, faz aí os dois. Oh, oh, calma, mano. Já tá fazendo força. 3, 2, 1, go. Vai, eu te ganho. Vai, eu te ganho. Vai, eu te ganho. Oh, você descançou o Will, mano. Não, Alvore, você começa a torcer o braço. Perdeu ainda, perdeu. Calma, calma. Vai, 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 vai. Segundo round, segundo round. Não, outra partida. Outra batalha. 3, 2, 1, hein. Posso ganhar? Posso ganhar. Não sou morano de japonês. Vai, japonês. Vai, japonês. Posso ganhar, japonês. Posso? Pera, pera. Não, não é, pera. Porra, eu fodei. Tira com o Marcelo, vai. É, eu vou tirar com o Marcelo. Vai, Marcelo, vai. É, coelho. Não, eu já fiz muito forte. Vai, vai, vai. Nossa. Wow. Wow. Oh, Marcelo tá botando o peso do corpo, mano. Ele tava assim, ó. É só um pouquinho. Ai, caralho. Nossa, você tá na cadeira. Vai, Marcelo. Caralho, mano. Que isso, Marcelo? Vai, 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 vai. Vem pra esquerda, então, que você tá na minha onda. Vai lá. Pessoal já. Vai lá, Fazenda. Representa. Tira aí também com a força. Vai lá. Vai. Vai. Vai tomar. Nossa, mano. É essa que tem a força de ganha pra ganhar essa comida. Deixa eu ver, tá. Deixa eu tirar. Olha, nossa, o gosso que não quebra aqui. Ele é mais forte. Eu acho que você tá acudando na frente. Aê, campeão. Cagaram. Cagaram na camiseta, mano. Essa água enferrujada aqui. Não, não. Maranhada, né? Mano. Cagaram na camiseta. Foi o Arthur que comecei em dedo. Não é? Ficou assim, ó. Não tem como cagar na liga. Deixa eu cheirar isso aí. Deixa eu cheirar. A gente guardou e ficou assim, ó. Deixa eu ver essa merda aí. Ai, ai, ai. Ai. Ai, eu fui eu mesmo. Ai, só eu fui eu. Não fui eu, ó, nem sei. Ó, tá aqui. O barbinho, mano. Sério. Ô, Vitor, nem põe essas... Vamos fazer, tipo, bagulho assim pra eu botar na capa, tá ligado? No vídeo. Sério. Será que tá pegando todo mundo? Sério. Mano, na moral, se liga. Olha o tamanho do negócio, ó. Cadê o japonês? Ah, o japonês tá lá, mano. Ah, é ali, ó. Ah, é lá? Caramba, o Bruno é mais esperto que todo mundo. Ô, o Bruno haqueou-se esse tempo. Sou da Franca. Ô, japonês, esse daqui é o... Ah, não, eu quero sentar aqui. Ó, até onde que vai? Ah, nossa. Nossa, se liga na ponta, eu não olha, moleque. Ah, mano, eu quero ficar na ponta, velho. Deixa eu ficar no meio aí. Aí, dia seguinte aqui, a gente voltou no negocinho de table tennis. É isso aí, a gente tem um japonês aqui pra competir com outros chineses. Olha, ó, ó o polo do maluco, vai tirando. A gente vai jogar daqui a pouco lá. É isso aí, beber uma aguinha aqui que tá muito calor, mano. Muito. E, Álvaro, tá jogando com os China, velho? Como tá a sensação? Ah, mano, tá no meu nível, mostra isso. Nossa? Tá bom, foi mó. Foi nível C, né, velho? Aí, rapaziada, acabei de ganhar o primeiro jogo aqui. Aqui o negócio é o seguinte, são chaves, né? Então, ou seja, eu tenho que ganhar quatro jogos seguidos pra poder ser campeão. Eu acabei de ganhar o primeiro aqui. Aí, eu tô indo pro segundo. O Álvaro tá jogando, ó. Acabou o segundo jogo aqui, eu ganhei. Vamos lá, vamos lá. Tamo indo, né? Tamo a caminho. O Álvaro tá ganhando, maluco. Galera, não tô acreditando. Ganhei três jogos seguidos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, rapaziada, acabei de ganhar o quarto jogo contra o Álvaro. Falei, falei, caralho, não consigo tocar. Eu vim de três, ele vim de três. Deixa eu pegar na câmera. Sim, eu disse algo. Essa é a câmera? Sim, essa é a câmera. Esse cara quer muito pau no cu, velho, não é? Eu não acredito nesse cara, ele é um lixo. Ele quer muito pau no cu, velho. Fala muito e joga pau. Ele precisa de mais prática no ping-pong. Não, eu tô brincando. Você ganhou, quantos você ganhou? Todos. Sim, isso é porque você ganhou. Os caras trepando, velho. Por que você está gravando? Porque eu tenho um canal de YouTube. Ah, você faz? Sim. Oi, oi. E aí, mano, a gente ganhou esse jogo aqui, foi mal disputado, velho. Quanto você ganhou, William? Mano, final foi... Não, eu só ganhei do Bruninho lá. Final ficou eu, você aqui e o Bruninho e o William lá. É, mano. É. É, vamos lá, agora, tipo... Eu tenho... Ia passar eu e o Álvaro mesmo porque ele ganhou todas. Ele ganhou, tipo, três seguidas e eu tinha ganhado três seguidas. Aí essa daqui era só pra ver quem passava. Porque são, tipo, os dois melhores de cada... Tipo, chave passam, aí a gente vai passar. Então já volta aí se eu ganhar mais. É nóis. Aí terminou o negócio aqui, a gente ganhou as medalhinhas, ó. Fiquei em segundo. O Álvaro é em terceiro. É nóis. E, mano, eu tava jogando com o maluco e não sabia que era final, velho. Porque eu vi que tinha mais três jogos. Ah, sério? Não, mas eu dei meu máximo do mesmo jeito. Mas foi da hora. Tira foto pro Snap aqui, ó. É, tirei. É nóis. Aí, galera, a gente tá aqui agora no centro de Orlando. E se liga as pizzas aqui. O Eric disse que é o Eric é o pai do Álvaro. Ele falou que é a melhor pizza de Orlando. Né, Arthur? Né, Arthur? É. Ó aqui, ó. Ó, meu, ó o tamanho, ó o tamanho do pedaço, ó. É cinco dólares. Cê é louco. Tem uma zílio só. Hã? Que? É esse. Esse fodeu. Aí, a pizzinha chegou aqui, ó, maravilhosa. Pá, muito boa. Tá boa, hein? Tá da hora. É, tchau. Ô, mano, o vídeo da semana que vem, fica mó bom. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy for you. Oh. Oh.